Abertura 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 Que Deus te abençoe, te abençoe, te abençoe, te abençoe. Que Deus te abençoe, te abençoe. Que Deus te abençoe, te abençoe, te abençoe, te abençoe. Que Deus 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 te abençoe. Jesus ama você. Que Deus te abençoe, te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.